Vocês devem ter assistido, se não assistiram, recomendo fortemente que assistam a entrevista do presidente Lula ao Jornal Nacional. Momento histórico na política brasileira, momento histórico da televisão brasileira. Milhões de brasileiras e brasileiros assistiram ao vivo, em cores, o pronunciamento de um estadista. Um sujeito comprometido com o Brasil, com o povo brasileiro. E que deu uma aula de política, sem soberba, sem arrogância, com humildade, mas com uma tranquilidade, com uma serenidade que poucos conseguem depois de tudo que esse ano passou. Então eu quero comentar com vocês essa entrevista histórica do presidente Lula. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do triplex e anulou também outras ações por ter considerado a vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Eu achava que a Globo iria apertar o presidente Lula da forma como sempre fez no tema da corrupção. Já que a Globo, ela tenta levar essa eleição para o segundo turno. Porque uma coisa é o candidato ganhar no primeiro turno, ele não tem que negociar com ninguém. E não precisa estar fazendo essa ou aquela concessão para montar governo, para poder governar. Acho que a Globo entende que Bolsonaro tem que ser uma página virada da história, mas o Lula não pode sair do controle. Eles devem ter ali arquitetado. A Globo é um órgão político. A Globo planeja estrategicamente as suas ações. Eles sabem que não podem errar a mão. Porque ao invés de levar a eleição simplesmente para o segundo turno, podem estar facilitando uma vitória de Bolsonaro no segundo turno. E a Globo resolveu aderir ao Estado de Direito. Essa é a parte mais importante dessa introdução do William Bonner. E não poderia ser diferente. O Supremo Tribunal Federal anulou todas as condenações e a justiça de primeiro grau simplesmente sequer aceitou denúncias contra o presidente Lula. Foram 26 atestados de inocência. E finalmente a Globo reconheceu isso. Houve corrupção na Petrobras. E, segundo a justiça, com pagamentos a executivos da empresa, a políticos de partidos como o PT, como o então PMDB e o PP. Candidato, como é que o senhor vai convencer os eleitores de que esses escândalos não vão se repetir? Bom, Bomner, primeiro eu acho importante você ter começado esse debate com essa pergunta. O PT, durante décadas, não diria décadas, mas durante muitos anos, e particularmente o presidente Lula, foram alvo de acusações gravíssimas de corrupção. E, ao final, inclusive, essas acusações levaram o presidente Lula à prisão. Agora, há maneiras e maneiras de abordar. A abordagem dos entrevistadores foi uma abordagem correta. Vamos tratar de corrupção, mas não da maneira inquisitorial, como era a praxe dos órgãos de imprensa. E, da parte do presidente Lula, também houve uma firme determinação. Vou enfrentar o assunto, agora não vou enfrentar o assunto na defensiva. Não vou enfrentar o assunto tendo que dar explicações que envolvem, inclusive, questões técnicas que não estão ao alcance da média da população. Lula decidiu, nesse momento, que iria dialogar para fora da bolha da esquerda, para fora da bolha do PT. Havia corrupção, e o Lula disse que a corrupção, se bem investigada, e se bem investigada significa presunção de inocência devido ao processo legal, contencioso, que as pessoas que estejam sendo acusadas tenham o direito de se defender e que, se houver provas, sejam condenadas e, se não houver, sejam absolvidas. O Lula não quis entrar por esses meandros porque ele sabe que acaba sendo uma armadilha. Então, foi direto ao assunto. Se há corrupção, tem que ser investigada. Se o sujeito é culpado, tem que ser punido. É assim que se dialoga diretamente com o povo. E o Lula compreendeu isso. Ele sabia que ele estava ali para furar a bolha, ganhar votos de indecidos. E, a partir desse momento aí, ele começou a ser vitorioso. Ele ganhou muito voto depois do que ele disse aqui, após a pergunta do Bômer. A corrupção, ela só aparece quando você permite que ela seja investigada. E eu queria começar dizendo para você uma coisa muito séria. Foi no meu governo que a gente criou o portal da transparência, que a gente colocou a CGU como ministro para fiscalizar, que a gente criou a lei de acesso à informação, a gente criou a lei anti-corrupção, a lei contra o crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro. A AGU entrou no combate à corrupção, criamos o COAF para cuidar de movimentações financeiras atípicas e colocamos o CAD para combater os cartéis. Ou seja, foram todas as medidas tomadas no meu governo, além de que o Ministério Público era independente e além do que a Política Federal recebeu no meu governo mais liberdade do que em qualquer outro momento da história. O que o Lula fez aqui? Ele quis dizer ao povo brasileiro que quem não deve, não tem. Então o que o Lula quis dizer foi isso. Olha, nós não compactuamos com corrupção. Tanto é assim que meu governo fez aprovar as leis que ele menciona e a garantia de atuação autônoma do Ministério Público e da Polícia Federal. Porque você está lembrado que em 2005, quando surgiu a questão do Mensalão, eu cheguei a dizer o seguinte, só existe uma possibilidade de alguém não ser investigado nesse país. É não cometer erro. Se cometer erro, vai ser investigado. E foi isso que nós fizemos. Olha, se alguém cometa um erro, alguém cometa um delito, investiga-se, apura, julga, condena ou absorve e está resolvido o problema. O que foi o equívoco da Lava Jato? É que a Lava Jato enveredou por um caminho político delicado. A Lava Jato ultrapassou o limite da investigação e entrou no limite da política. E o objetivo era o Lula. O objetivo era tentar condenar o Lula. Não sei se você está lembrado que no primeiro depoimento que eu fui dar ao Moro, eu falei, Moro, você está condenado a me condenar porque você já permitiu que a mentira foi longe demais. E você sabe do que eu estou falando. E aconteceu exatamente o que eu previa. Quando nós entramos com habeas corpus na Suprema Corte, foi antes e bem antes do hacker. E se você pegar o nosso habeas corpus, a gente está dizendo coisa que depois se descobriu com o hacker, investigado pela... Qual era o grande objetivo? Falar para fora da bolha. Falar para os indecisos, os eleitores indecisos. Falar depois do debate, da entrevista, não é fácil. Você pode montar a melhor das estratégias, mas é na dinâmica. Ele não sabia que perguntas seriam endereçadas a ele. Os bolsonaristas estão reclamando que com o Bolsonaro eles foram duros e com o Lula eles foram a menos. Isso é mentira. Com o Lula não teve isso. Foram educados. Porra, vai esperar o quê? Que fossem grosseiros? Não é moeda de troca, Renato. Isso aqui é usurpação do poder. Ou seja, acabou o presidencialismo. O Bolsonaro não manda nada. Outro atécto importante da estratégia de Lula foi possibilitar que se fizesse a comparação entre ele e Bolsonaro. Porque é a comparação entre um estadista e um delinquente boçal. E aí não há comparação que resista com o Bolsonaro. Aqui ele está falando da relação com o Centrão. E ele muito apropriadamente diz. O Centrão não é partido político. Eu vou negociar com os partidos políticos. Negociar não é fazer negociatas. Não é fazer negócio. É o que o Bolsonaro faz com o Centrão. O Bolsonaro sequer cuida do orçamento, Renato. Sequer cuida do orçamento. O orçamento quem cuida é o Lira. Ele que libera velho. O ministro liga para ele. Não liga para o presidente da República. E eu tenho consciência que uma das tarefas minhas e do álcool, se a gente ganhar, é a gente tentar, primeiro, trabalhar durante o processo eleitoral para que a gente eleja muitos deputados e muitos senadores com outra cabeça. Segundo, acabar com... O presidente Lula citou Alckmin nove vezes. Por que ele faz isso? Repito. É estratégia. O seu objetivo era falar para fora da bolha. O que o Lula, ao citar Alckmin pelo menos nove vezes, o que ele procurava, o que ele estava tentando convencer as pessoas e conseguiu? Eu vou governar em parceria. Porque Alckmin simboliza aqueles segmentos aos quais, historicamente, nós fazíamos oposição. Então, o Lula está dizendo, olha, vale a pena para tirar o povo brasileiro da miséria, do mapa da fome. Vale a pena nos aliar. Num dado momento da entrevista, ele citou Paulo Freire, vocês devem lembrar. Temos que nos aliar com nossos adversários para enfrentar os antagônicos. Num dado momento da entrevista também, o Bonner, óbvio, para tentar pegar o Lula na contradição, o que é correto, está justo, o que mostra que não havia ali conluio entre eles e Lula. O senhor agora traiu os seus adversários. A militância do PT abomina Geraldo Alckmin. E aí o Lula, de fato, o Bonner deu uma bola fora. O Bonner estava absolutamente desinformado. Pessoal, hoje, a militância do PT adora o Alckmin, como se fosse um companheiro desde lá de trás. O exemplo que o presidente mencionou, do lançamento da chapa lá em maio, o Alckmin foi mais aplaudido, até porque falou melhor do que o próprio Lula. E, claro, o Lula transforma isso, não numa competição de adolescente, quem é melhor, quem é pior. Transforma isso num dividendo político. Olha o meu vice, olha a qualidade que ele tem. Bonner, ao contrário do que você está dizendo. E quando ele brinca, me deu até inveja, me deu ciúme. Ele está se colocando, efetivamente, como um companheiro. Um companheiro que tem no seu vice-presidente alguém que ele confia e que vai governar com ele. O nome disso é aula de política, pessoal. E o Lula é o maior professor de política que nós temos aqui no nosso país. Acabar com essa história de semipresidencialismo, de semiparlamentarismo, no regime presidencial. E hoje não é só o presidente da república. Aqui também ele fala como estadista. Porque como é que Bolsonaro afirma uma suposta autoridade? Bolsonaro não tem autoridade. Bolsonaro é um sujeito pessoalmente fraco, pessoalmente frágil, no aspecto intelectual, no aspecto moral, no aspecto político, no aspecto ideológico. É um sujeito frágil, fraco. Como é que ele faz para compensar isso? Ele constrói uma personagem, uma persona, ao defender armamento da população, ao ser grosseiro, ao atacar mulheres, ao atacar negros. Ele mostra, ele tenta mostrar uma autoridade, e isso não é autoridade em lugar nenhum do mundo, que ele não tem. Ele não nasceu com ela. O presidente Lula aqui, quando chamou Bolsonaro de bobo da cor, diz que ele não sequer cuida, sequer administra o orçamento. E quando alguém quer pedir emendas, ele não liga para o presidente, liga para o parlamentar. Mostrando que Bolsonaro é um fraco, que não governa. E ao ele dizer, temos que acabar com essa história de semipresidencialismo, de semiparlamentarismo, mas ele está querendo dizer o seguinte, a autoridade no sistema constitucional brasileiro é do presidente da república. Então ele afirma perante o povo a sua autoridade. Os governadores dos estados estão refém dessas emendas secretas também, porque antigamente o deputado ia conversar com o governador para fazer a aplicação de verba. Hoje os deputados não conversam mais. Tem deputado liberando 200 milhões, 150 milhões, 100 milhões. Isso é um escárnio. Isso não é democracia. Então essas coisas podem ficar certas. Podem ficar certas que não vamos resolver. Só Bolsonaro e o Centrão defendem o orçamento secreto. Como é que vai se questionar o presidente Lula quando ele diz que vai acabar com isso, quando ele diz que isso é mais crescência? Porque a própria Globo ataca o orçamento secreto. A importância de eleger um congresso nacional democrático, antenado com os interesses do povo brasileiro, de ir para as urnas sem ódio, sem rancor, ir para as urnas com consciência. A questão da nossa política em defesa da Amazônia, a nossa política em defesa do Pantanal, a nossa política em defesa da Mata Atlântica, ou seja, a nossa luta contra o desmatamento faz com que ele seja contra nós. Então nessa parte aqui, até aqui eu faço ligação com uma futura atuação minha no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, caso eu seja eleito. que muitas dessas questões que o presidente Lula formulou aqui, em relação ao meio ambiente, em relação à economia, uma economia voltada para o interesse popular e tirar o Brasil mais uma vez do mapa da fome, muitas delas vão passar pelo Congresso Nacional. E eu quero estar lá para ajudar o presidente Lula, não só na defesa retórica dessas políticas, mas também no plano do processo legislativo. nós temos, e eu quero colaborar com isso, de apresentar uma legislação de proteção ambiental moderna, contemporânea, antenada com a necessidade planetária de defesa do meio ambiente como um fator de preservação da própria humanidade, da própria raça humana. Retomar o funcionamento da Conab, da Companhia Nacional de Abastecimento, como um fator importante de regulação de preços, regulação de mercadorias, para que o povo brasileiro possa voltar a ter comida na mesa. políticas voltadas para o emprego, que você deve, pode aperfeiçoar também, apresentando leis que apontem para esse caminho. Então, é o que o presidente Lula falou ontem, me toca no sentido de que não é uma fala meramente retórica, não é uma fala abstrata, para ele ser aplaudido como defensor de bons valores. Não, é algo concreto e que vai ter que se concretizar lá no Congresso Nacional. E eu quero estar lá, apresentando leis de boa qualidade, leis que ajudem efetivamente a tirar o povo brasileiro desse atoleiro, desse cenário de miséria em que Bolsonaro nos mergulhou. Eu criei um grupo de amigos junto com os Estados Unidos, junto com a Espanha, para resolver as pendegas entre a Venezuela e a Colômbia. Você está lembrado que eu tinha 87% de bom e ótimo quando um deputado do PT resolveu propor uma emenda no Congresso Nacional por terceiro mandato e eu não quis. Eu estou favorável à rotação do poder. A alternância de poder é uma coisa importante, porque eu estou muito tranquilo, muito tranquilo, sabe, com a minha relação internacional. Aliás, eu vou te dizer uma coisa. Se eu ganhar as eleições, você vai ver a enxurrada de amigos que estão desaparecidos, que vão visitar o Brasil, porque o Brasil vai ser amigo de todo mundo. O Brasil não tem contencioso internacional. Nós temos aqui um homem tranquilo, bem-humorado, sorridente, respeitoso com os jornalistas. Lula que prega a paz entre os países, prega a autodeterminação dos povos. Todos esses valores que Bolsonaro jogou na lata do lixo, Lula reafirma. Ele já se colocou, inclusive, à disposição, se eleito for, para mediar o conflito, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Esse é o presidente Lula. Esse é o estadista que provavelmente vai se eleger no primeiro turno dessas eleições. Quero preservar nossas águas, quero preservar nossa fauna. Esse não. Mas você tem um monte que quer. Você está lembrado que o atual presidente tinha um ministro, sabe, do Meio Verde, que dizia que era para invadir com a boiada para desmatar a Amazônia. Nós não precisamos plantar milho, sóio ou cana nem criar gado na Amazônia. O que nós precisamos é explorar corretamente, cientificamente, a biodiversidade da Amazônia para que a gente tire daquela riqueza, da biodiversidade, produtos para a indústria de fármaco, para a indústria de comércio e gerar emprego para aquelas pessoas. E eu acho que o Estado brasileiro tem instituições muito fortes para que o governo possa exercer a democracia. Não há previsão constitucional para essa lista tripla. Isso é uma lista sindicalista, corporativista, Associação Nacional de Procuradores da República. é uma espécie de sindicato e um procurador-geral da República não pode ser a expressão de interesse corporativista. Se o presidente Lula não usar a lista tripla, vai estar fazendo muito bem. Ele pode até escolher alguém da lista tripla, mas não se sentir obrigado a isso. Não, Lula deixou claro, não é isso, que é alguém com compromisso com a ordem jurídica, com os interesses do povo brasileiro. Nessa parte também o presidente Lula foi perfeito, cirúrgico. Agora, pode ficar certo que se eu ganhar as eleições antes da posse, eu vou ter várias reuniões com o Ministério Público para discutir os critérios que eu acho que é importante para eles e para o Brasil. Ou seja, eu não quero amigo, eu quero pessoas sérias, responsáveis, que fale em nome da instituição, porque as instituições que garantem o funcionamento da democracia tem que ser forte, Renata. Eu não quero amigo em nenhuma instituição, eu quero pessoas competentes, pessoas ilibadas, pessoas republicanas e pessoas que pensem sobretudo no povo brasileiro. Eu tenho orgulho de ter passado para a história como presidente que mais fez universidade, que mais fez escola técnica. Nós pegamos o Brasil com 3 milhões e meio de estudantes universitários, deixamos com 8 milhões. que Lula dialoga diretamente com a juventude e com as mães e os pais, reafirmando a importância da educação, reafirmando a importância de se criar em escolas, universidades, escolas técnicas, enfim. Aqui ele se coloca como estadista que, ao invés de defender armas para a população, defende educação, defende cultura, defende instrução, porque ele sabe que um povo instruído é muito mais difícil de ser dominado, de ser enganado, de ser vilipendiado e sabe também que uma nação tão mais potente é tendo como suporte um povo educado, um povo instruído.